Não é só eu que influencio vocês, não é pouca folha, hum, vamos testar. Todo mundo falava que eu tinha esteu vermelho, ah, agora sim é bonitinho, porque ele é muito, muito bom mesmo. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo que, inclusive, eu quero que se torne um quadro aqui no canal, que é um vídeo de produtinhos. Toda semana eu quero trazer algum vídeo falando sobre produto de beleza aqui no canal, como se fosse um produtinhos da Tami versão YouTube. Se você quer um quadro assim aqui no canal, já comenta aqui embaixo. Tami, eu quero esse quadro, porque aí eu vou trazer toda semana um vídeo de produtos, indicações e tudo aqui pra vocês. Desde já, não saia daqui sem se inscrever no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também me segue lá no Instagram. Eu tenho vários Instagrams, mas me segue nos dois, que é o meu perfil pessoal e o meu perfil de produto de beleza, onde vocês podem conferir muito mais. Gente, coloquei essa camisa assim, meio de botão, mas eu não gostei muito, achei que ficou muito séria. Eu não sou uma pessoa muito séria, mas tudo bem, bora lá. A luz talvez fique oscilando um pouquinho, tá, gente? Então ignorem, porque aqui atrás está mais claro do que na minha frente, então por isso que atrás às vezes fica um pouquinho estourado, mas é o sol. Não tem o que fazer, não posso mandar o sol embora. Gente, hoje o vídeo é de produtos que eu fui influenciada a comprar. Isso mesmo, não é só eu que influencio vocês, não é só eu que dou dicas de produtos incríveis pra vocês comprarem. Eu também sou, e muito, influenciada aí pelo mercado da beleza, por outros perfis de produtinhos e às vezes até por indicações de vocês, então eu trouxe uma caixa, que não é pouca coisa, de produtos que eu fui influenciada por vocês, ou pela internet, por vocês, por outras blogueiras, por alguém, pra comprar esses produtos aqui, porque falaram que era bom, e eu pensei, hum, vamos testar. Começando pelo uso obrigatório da Truss. Eu sempre via muita gente falando dele, ele é um reconstrutor capilar em spray, e eu não sabia exatamente pra que que ele servia, mas eu queria muito conhecer ele. Ele tem para reconstrução, nutrição, flexibilidade, elasticidade, antifreeze, brilho e proteção. Eu uso ele antes de secar o cabelo, mesmo quando eu deixo secar natural ou quando eu seco com secador, eu uso ele. Então, esse daqui é o meu primeiro produtinho que eu fui mega influenciada pra comprar. Eu vi que a Betina usa, mas eu vi muitas outras pessoas usando também. Desde o ano passado, eu tava ensaiando pra comprar, ele não é muito barato, ele é uns 120 reais, então eu tava ensaiando pra comprar, mas me rendia o uso obrigatório. Outro produto que, assim, eu também via muita, muita gente testar e todo mundo falava muito bem, é dessa água micelar da Bioderma, e sim, ela é tudo que dizem, ela é maravilhosa mesmo. Eu comprei ano passado, ela já tá até aqui no finalzinho. Eu economizo ela ao máximo, gente, porque, sério, muito, muito boa. Tenho ela e tenho uma pequenininha ainda também, vocês encontram em farmácia. Também não é um produto muito baratinho, é uns 70 reais, eu acho, mas vale muito a pena porque ela é muito, muito, muito boa. Agora, um produto mega baratinho, que eu já tinha visto várias pessoas falando, é este daqui. Ele é o meu liso, muito mais liso, defrizante, selante térmico, para nadinha de química, meu bem. Ele tem amido de milho e proteínas do trigo e aminoácidos, ele é da Salon Line, ele é pra diminuir o frizz do cabelo, mas eu não gostei porque no meu cabelo ficou com muito, muito, muito pesado, assim. Eu passei ele, até diminuiu o frizz, mas o meu cabelo ficou todo melequento, então ele custou na base de 13 reais, tá até aqui o preço, eu paguei mega baratinho nele. Ele é um produto em conta, mas pra mim não deu certo porque, não sei, eu não gostei dele, ficou pesado no meu cabelo, eu usei uma ou duas vezes só e tô pensando se eu passo ele pra frente ou se eu dou mais uma nova chance, porque realmente não deu muito certo pro meu cabelo. Isso que o meu cabelo, ele é liso, né, assim, o meu cabelo é assim, ele tem um pouco de marcas aqui, porque eu durmo com ele meio úmido, mas ele é um cabelo liso. Eu falei que a luz ia variando aí, tá, gente, porque começa a escurecer sozinho, aí eu tenho que começar a gravar a parte de novo pra clarear meu rosto. Outro que, isso aqui foi super influenciado por vocês, é esse hidratante da Nivea, o Anticinais, eu tenho só o azul, que era o creme nutritivo, e vocês falaram, Tami, você não tem vermelho, como assim? Conta pra nós. E aí fui lá e comprei vermelho, porque todo mundo falava que eu tinha que ter o vermelho. Aí comprei, custa 30 reais. Não acho que ele mude muita coisa do azul, não. Pra mim é praticamente o mesmo produto. Não percebi nada de Anticinais, mas eu também não tenho muitos sinais, eu não sou uma pessoa muito enrugada, né, afinal, eu tenho só 28 anos, mas já que vocês falaram que eu tinha que ter, então eu tenho. Outro hidratante que eu fui mega influenciada lá pelo perfil do Produtinhos, é esse daqui, gente, é o perfil do Aqua, ele é o Aqua Bioidratante Renovador da Natura Cronos para todo tipo de pele. Ele é um produto que ele é muito levezinho, então você abre assim, ó, ele é em gel, tá vendo? E tipo assim, ideal pra pele oleosa, e todo mundo falando que era muito, muito bom, muito, muito, muito bom, e a Tami foi lá e comprou e confirmou que ele é muito, muito bom mesmo. Fica aí a dica pra vocês. Um produto, gente, que eu já tinha testado e não tinha gostado tanto, assim, mas resolvi dar outra chance, é esse primer da Biang, esse daqui é o Glow, eu ainda não testei, pra falar bem a verdade, mas eu comprei o kitzinho dele que vem o Glow, e vem o primer, né, fosco mesmo, e aí todo mundo falando que ele era muito bom, que a versão Glow dele tava incrível, que dava um glow na pele, e aí ele entrou na promoção com 50% de desconto, e aí ficou mal baratinho, e comprei os dois, então não testei ainda, pra dar uma nova chance, mas acho que vai valer a pena. Outro produto mega influenciado por vocês, inclusive tá até fechado aqui ainda, porque acabou de chegar, ó, tá embaladinho ainda, é esse tônico, gente, da SkinCeuticals aqui, ele é um tônico, ele é uma solução, na verdade, uma solução anti-oleosidade, ai, não consigo ver esse negócio deixar? Ah, agora sim, tá bonitinho. É renovador, ele remove o excesso de resíduos, ele reduz a oleosidade, descongestiona os poros, uniformiza o tom e o relevo da pele. O meu é de 125 gramas, ele é pequenininho, tá, pequenininho para um caramba, custou caro, quase 90 reais esse frasquinho, mas diz que ele é maravilhoso pra pele oleosa, só que ele é forte, tá, quem tem pele seca não vai gostar, quem tem pele sensível não vai gostar, ele é pra pele oleosa a acnéica. A minha pele não é acnéica, mas é de mista a oleosa, então eu acho que eu vou gostar desse produto, comprei influenciadíssima também por vocês, vocês da internet, eu digo, né. Vamos ver se ele é realmente tão bom quanto dizem, tomara que sim, hein, não foi barato. Uma vez eu viajei com a minha prima e as amigas dela pra praia, na despedida de solteiro, da Fer, e aí a Lele, que era uma das amigas dela, tinha esses dois produtos, ou era esse só, e daí eu achei esse, não sei, mas esse daqui a Lele tinha, e quando eu vi que ela tinha, eu pedi emprestado e gostei, e fui no boticário e comprei, que é um fluido de blindagem da linha Match do boticário, ele é patrulha do frizz, ele blinda o frizz contra a umidade por até dois dias, e aí eu não sei se a Lele já tinha esse, ou se eu achei esse lá no boticário, e aí eu já quis levar também, esse daqui é um óleo reconstrutor, só que ele é um óleo tão fininho, gente, olha, parece uma água, ele é um SOS reconstrução, óleo reconstrutor, ele repara fios severamente danificados em 15 dias, então eu sei que esse eu fui influenciadíssima pela Lele, e na verdade ela nem falou pra eu comprar, mas é que eu vi que ela tinha pedido emprestado, usei, gostei e comprei, e aí comprei esse daqui junto também, eu lembro que foi no mesmo dia, mas eu quase não usei, ó, eu acabo deixando nas gavetas, acabo esquecendo que eu tenho, tenho que usar. Mais um produtinho, quando eu conheci os protetores solares asiáticos, esse daqui é da Biore, é o Aquarit, e aí todo mundo falando dos protetores asiáticos, eu tive que conhecer, hoje eu já tenho acho que uns 5, mas esse daqui foi o primeiro, então eu fui influenciadíssima também a comprar e conhecer os protetores asiáticos, que são maravilhosos, fica a dica aí pra vocês. Dois outros produtos que fazia muito, muito tempo que tava na minha lista de desejos, mas eu tô tentando ser assim, bem controlada, sabe? Então que nem aquele uso obrigatório ali, que eu queria desde o ano passado, eu fui enrolando, enrolando até que eu comprei, e eu também comprei esses dois óleos aqui pra cabelo, esse é a versão light, que é a versão mais leve, essa é a versão original da Vela, são olhinhos pra passar no cabelo, eu tô gostando muito de passar óleo no cabelo antes de dormir, ou quando acorda, enfim, o horário que eu lembro eu tô passando óleo no cabelo, ele fica muito nutrido, fica muito bonito, e aí eu queria muito testar esses dois aqui, e eu fui influenciadíssima pela pele de porcelana, lá do Instagram também, ela tem esses dois, enfim, mais dois produtos pra conta aí. Outro produto que eu também fui influenciada pela pele de porcelana, é esse primer aqui da Revlon, que inclusive tá lacrado ainda, acabou de chegar, é um primer que ela disse que é maravilhoso, muito, muito, muito bom mesmo, e o dela já tava super acabando, e ela super indicava, dizia que era muito bom, que fica muito bonito na pele, então vou testar, tudo que eu tenho e testei da Revlon, eu gostei muito, a base deles é uma das minhas favoritas, então eu acho que o primer também vai ser muito bom. Quase pra finalizar, esse daqui é o Hydra Aqua Gel, com ácido hialurônico, ele tem renovação celular, esse daqui foi influenciadíssima pela Nayana, da Mil Dicas e Uma, ela comprou e eu vi, e também quis, ó, é uma proposta bem parecida até com aquele da Natura, essa versão assim, em hidratantes gel, eles são muito bons pra pele oleosa, maravilhosa, e gostei demais, 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 esse daqui é mais barato, é uns 45 reais, o da Natura é uns 130. E pra finalizar, gente, tenho este produto aqui, que é o Revitalift hialurônico óleos, eu também vi várias, várias pessoas, lá no Produtinhos da Tami, testando esse produto, eu falei, olha só, por que não, eu também. E comprei esse produtinho na farmácia, ele hidrata, ele é aqui pra essa área dos óleos, aqui embaixo, enfim, esses são os produtinhos, gente, que fui influenciadíssima para comprar. Espero que tenham gostado do vídeo, eu tentei fazer um vídeo mais enxuto, mais rápido, pra mostrar pra vocês mais produtos, e não ficar um vídeo tão cansativo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou tentar fazer vídeos não tão longos assim, mas que eu consiga passar pra vocês todas as informações, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês, me siga lá no Instagram, não saia daqui sem se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.